Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo de hoje, resenha da nossa última ação do ano, nossa Jelly Chair. Lá vem dentro dessa caixinha, acabei de tirar daqui, ó, toda dobradinha. Fernanda, o que é Jelly Chair? Não sei. É uma boia de piscina, né, de praia, sei lá. Eu não tenho piscina aqui perto, não tem na casa do namorado de praia, mas sei lá quando que eu vou lá, então não sei quando que eu vou usar a minha. Deixa eu mostrar pra outra foto pra vocês. Gente, eu vou tentar, não vou prometer, tá? Mas eu vou tentar no final do vídeo, se eu conseguir, eu faço uma montagenzinha no vídeo e boto, faço, gravo um rapidinho aqui pra mostrar a minha cheia. Eu vou tentar encher ela, tá? Mas ela é assim, tá? Uma boia de praia, uma cadeira, né? Ela tem essa daqui que é transparente com Mzinho rosa, tá vendo? Acho que embaixo dela também é rosa. Ela tem uma etiquetinha aqui do lado, ó, tipo uma etiqueta rosa. Tem essa cor e tem essa daqui, né, que é a verde. Ela tá dobradinha, ela vem nessa caixa, mas se eu encher, ela nunca mais vai voltar pra essa caixa. Então, deixa eu só ver se eu consigo achar a etiquetinha. Ah, tá vendo aqui, ó? Vou mostrar. Tá vendo? A da outra é rosinha. Não, não tem cheirinho de melissa, é normal o cheirinho dela, cheirinho de boia, me mostrar isso aqui antes que caia, antes que quebre mais. Ó, abri ela toda. Ah, dá pra ter noção do tamanhinho, ó. Ela é grande, ó, o troço e o negócio que senta, tá vendo? As costas dela, isso aqui, o negócio que senta. Fernanda, vou tentar encher na boca isso aqui, mas vou ver se tá certo. O problema é esvaziado, vai me dar um trabalho que vocês me dão, tá vendo? Mas eu vou tentar, eu juro que eu vou tentar. O Mzinho aqui, ó, tá? Fernanda, como que eu faço pra ter a minha? Vamos lá. Jelly Chair. Nas compras acima de R$249,90 nos cubes, essa minha veio, acho que foi do Globo Melissa North Shopping, aqui do Rio. R$249,90 mais R$49,90, tu leva ela pra casa, tá? Fernanda, posso comprar ela sozinha? Não quero comprar R$149,90 mais R$49,90. Pode, R$169,90, tá? Ela sozinha. Ah, quero a boia da Melissa, a cadeira de piscina da Melissa. R$169,90, tá bom? Ela sozinha. É uma boia de piscina, ela tem verde, vidro, que são essas que eu mostrei pra vocês. O tamanho é bom, como eu falei, ela não é aquelas boias enormes, sabe? Aqueles flaminhos, aquele negócio. Mas dá uma pessoa sentada aqui, dá de boa, tá? Na piscina. Tem etiquetinha com nome, mostrei bem bonitinha. Adorei isso. Dá até pra tirar. É daquele tipo de mala, sabe? Só tu botar aqui, ó. Dá pra pendurar outra coisa. Tá vendo, ela sai. Tá, não vou botar aqui agora de volta, que vai demorar. O que mais? É o nosso... É a nossa ação de final de ano. A última ação. Eu vou gravar um vídeo falando de todas as ações que a gente teve esse ano. E pro final de ano agora, né? Aqueles vídeos que eu gravo. E é isso, gente. Não tem muito o que falar. Não tem como medir ela direito, tá? Eu queria muito, muito, mas eu acho que vai estragar, né? Eu queria muito deixar ela de cadeira aqui no closet, sabe? De cadeira mesmo. Cheia. Mas eu acho que vai furar, vai estragar. Né? Acho que vai. Mas também se eu não deixar assim, eu não tenho piscina. Então, como é que eu vou fazer? Não vai ficar guardada. Eu quero usar essas coisas, né? Então fica aquilo... Mas eu achei linda. Eu adorei essa ação, tá? Não é copo, não é bolsa. Eu já fico mais feliz, né? Eles sempre inventam um copo, uma bolsa diferente, alguma coisa assim. Mas tipo relógio, fone de ouvido, adorei. Essa aqui também adorei muito, muito, muito. Tá? Parabéns, dona Melissa. A gente adorou. Eu adorei, por favor. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Duas horas depois de eu alterio. Eu achei um negócio aqui de encher colchão inflável. Tô com o braço todo doendo, mas... Tá aqui, tamanho dela, pra vocês verem. Ó, cabe de ver se tiver uma pessoa aqui sentada. Tá vendo o negocinho aqui. E agora isso aqui vai ficar aqui, né? Deixa eu ver com isso. Deixa eu ver se... Vai. Pronto. E essa foi a resenha da Jelly Chair. Deu certo, consegui encher pra vocês verem, tá? Eu adorei, adorei essa última sanduana. Esse nosso último produtinho diferente, sem ser bolsa, sapato, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Tchau.